E falando em Minha Casa Minha Vida, o programa contribuiu para reduzir o déficit habitacional no país. Entre 2010 e 2014, diminuiu em quase 3% ao ano o número de famílias sem casa própria. Sair do aluguel, morar na casa própria com espaço para a família. A diarista Adriana foi beneficiada pelo programa Minha Casa Minha Vida. Eu morava numa kitnet com quarto, sala, cozinha e banheiro. Sempre foi muito apertado, então durante muito tempo nem dava para fazer a aquisição de imóveis. Porque o fato de você morar de aluguel, você não tem como investir em imobiliário, porque você não sabe onde vai ser a próxima casa. Antes, Adriana pagava R$ 450,00 por mesmo aluguel de uma kitnet. Agora, paga cerca de R$ 42,00 mensais em um imóvel próprio. O gostinho de você mexer, de você arrumar, de você organizar é totalmente diferente. Porque hoje eu posso dizer Minha Casa. Então, assim, é uma expressão que eu pensei que eu nunca ia conseguir usar a palavra Minha Casa. Entre 2010 e 2014, o programa Minha Casa Minha Vida foi decisivo para redução anual média de 2,8% do déficit habitacional brasileiro. Isso é, a quantidade de pessoas sem moradia adequada. Segundo a Caixa Econômica Federal, a maioria das casas do programa são destinadas ao segmento que representa mais de 90% do déficit habitacional do país. E não tem acesso à moradia digna com financiamentos convencionais. Entre 2009 e 2015, o Minha Casa Minha Vida contratou 4,2 milhões de imóveis. Desse total, 2,5 milhões já foram entregues. São 270 bilhões de reais investidos. Para a construção civil, o programa significa 13% da força de trabalho do país e 10% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Dá para você sonhar. Eu já consigo fazer planos ao longo prazo. Eu sei que nos primeiros meses não dá para você fazer tanto investimento, porque você ainda tem que sanar algumas dívidas em relação à mudança. Mas eu consigo imaginar num futuro próximo um investimento, de até conseguir comprar um carrinho, guardar um dinheiro, coisas que antes era impossível.